Antes do vídeo começar, eu quero falar pra vocês que agora eu criei outro canal e vai ser um canal de Roblox Então se você gosta de Roblox, passa aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado E assiste o meu primeiro vídeo que saiu hoje E olha só, eu não sei se vocês lembram, mas num dos últimos vídeos a gente criou simplesmente pokémons fósseis, rapaziada Que foi esse Aurorus e foi esse Amastar, né? E hoje não vai ser diferente, eu tava dando uma olhada, consegui uns novos fósseis E eu tô querendo simplesmente fazer esses pokémons aqui, ó Eu consegui um Archen, um Cranidus, um Tirtouga, um Aerodactyl e um Caputo Então, galera, já vamos começar com o mais brabo daqui, que é o Aerodactyl, na minha opinião, né? Então a gente já coloca ele aqui, ó, e ele já vai começar a fazer a porcentagem, tá? 1% Enquanto isso, o que eu quero fazer? Eu tenho aqui algumas, como vocês lembram, algumas Mints, né? E eu quero trocar a Mint de alguns pokémons meus Por exemplo, eu acho que Brave é uma Mint boa É... vamos ver... Dócile, eu não sei se é muito bom, mas eu vou testar Bom, vindo aqui, a gente pode ver que a do nosso Lugia é Brave Então ele já é bom, ele aumenta o ataque e diminui a velocidade, né? O do nosso Giratina é Kieti, aumenta o ataque especial e diminui a velocidade A do Eternatus é Lonele, aumenta o ataque e diminui a defesa Então a gente vai mudar isso aqui Não, não vou mudar o Eternatus não, na verdade, vou mudar o Necrozma, vai O Necrozma é dócile Tá, o Necrozma eu vou colocar Brave E a gente vai vir aqui e só tacar aqui, ó, agora sim, ó E agora ele é Brave, aumenta o ataque e diminui a velocidade Na verdade, eu tô precisando de novas Mints, né? Porque isso aqui não tá tão legal, né? Precisa de umas que aumenta a velocidade e entregar Bom, aqui já foi 29% Bom, uma coisa que eu descobri que é muito legal também É que vocês falaram pra mim que esse meteorito que eu tenho no meu dióxis É simplesmente pra mudar as formas dele Ou seja, se eu apertar com o botão direito, ele muda de forma E agora ele mudou pra forma de ataque Eu acho que é essa forma aqui, ó, vamos dar uma olhada Exatamente, ataque e form A gente pode mudar aqui também pra próxima forma Como é que eu mudo? É Bugou, bugou um pouquinho Tá, ele tá aqui, ataque e forma A gente pode botar ele, por exemplo, na forma de defesa E também a gente pode botar aqui nessa forma que eu acho que é speed Na verdade, isso aqui é a forma normal dele Ah, a gente só pode mudar pra forma de ataque, defesa e speed E normal, na verdade, né? Beleza, eu tô chapando Beleza, agora sim Vamos deixar ele aqui na forma de ataque Porque eu acho que na forma de ataque ele fica um pouquinho mais forte, né? E eu acho que vai ser assim que a gente vai deixar ele por enquanto Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso fóssil E já tá 74% concluído Eu tô ansioso pra isso aqui vir logo, véi E olha só, já tá dando até pra ver o Aerodactyl ali dentro Tá 90%, rapaziada Já já vai estar 100% A gente vai conseguir pegar ele e evoluí-lo Beleza, 100% Agora a gente só precisa apertar aqui E pegamos o nosso Aerodactyl E ele tá aqui, Aerodactyl level 1, velho, é Ele é level 1 mesmo Mas a gente vai fazer o seguinte Vamos tacar ele aqui E já vamos dar essa Axis L500 que ele vai direto pro level 30, eu acho Olha só o tanto de level que ele tá subindo, véi Isso aqui é incrível Beleza, a gente já conseguiu deixar ele level 28 Então agora eu tô pensando em qual que vai ser o próximo E eu acho que eu vou colocar esse Arten Eu nunca tinha visto ele antes Então eu vou colocar ele aqui E o que a gente vai fazer agora? Eu preparei simplesmente algumas Pokélux pra gente abrir aqui Enquanto tá fazendo lá os meus pokémons, certo? Então, vamos começar abrindo as Pokélux, mano Ó, já veio uma Pokélux de... É, o Nihiligo Era uma Pokélux de... Ultra bicho, ok Vamos lá, eu espero que a gente dê sorte Não é, por enquanto nada demais, né? Vamos lá, vamos continuar abrindo Eu espero que venha... Opa, vamos ver Oh, Buzzhole, rapaziada Será que eu consigo capturar esse Buzzhole? Nossa, Buzzhole seria a boa agora pra gente É um ótimo pokémon, eu gosto muito Só que, mano, não é tão fácil de capturar ele assim não, né? Infelizmente não é tão simples Tá, eu vou tacar meu Giratina pra brigar contra ele Pra pelo menos tentar tirar um pouco de vida Eu acho que eu não vou matar, né? Ou pelo menos eu espero que eu não mate, né? Porque se eu matar, eu não quero que mate Eu quero esse pokémon pra mim, por favor É, não vai ser tão fácil assim de capturar ele, né, rapaziada? Eu devia esperar, né? Eu devia estar esperando já Porém, eu quero muito ele Então... Eu tô com medo de dar mais... Eu vou, eu vou, eu vou dar mais um ataque aqui Não mata, por favor Não matou, ficou com 3% de vida Não é possível É agora o momento Capturei, rapaziada Capturei Estamos com o Buzzhole agora no nosso time Ótimo Vamos pra próxima agora Continuar abrindo, né? Oh, veio uma de Legendary Mano, eu tô torcendo pra que venha um Hashron aqui Vai Uh, outro Giratina É, como eu já tenho um Eu vou simplesmente derrotar esse Giratina aqui Porque eu não quero que ninguém fique com ele, não Ok, ele não me deu nada demais Vamos lá Abri mais 3 Uh, Frexor Mano, esse pokémon virou Raxoros, velho Eu quero muito Raxoros, velho Espero que eu consiga capturar aqui, mano Porque eu, mano, amo muito esse pokémon, velho Agora que a gente já abriu um pouco das nossas Pokélux Vamos dar uma olhada aqui como que tá o nosso fóssil, né? Ele já tá 84% E olha só como é que ele é, mano Ele é até que bem bonitinho Aí, Sairão Te chamei aqui, amigão Porque eu tenho algumas novidades E eu tenho um presentinho também pra você, amigo Novidades Novidades Muito boas Muito boas Por exemplo, já começa com esta novidade aqui, amigão Se liga no que eu peguei, tá? Não, Deoxin, mas foi eu que te dei, não foi não Você é bobo, amigão? Não, não, não foi eu não Não, não foi você não Beleza Mas, ó, outra coisa que eu tenho pra te dar também Sobe aqui Que eu vou fazer um negócio pra você Ó, eu quero que você olhe ali dentro O que que tem ali? Ali dentro tem um... Eu não sei que pokémon é esse aqui, não É, mas é um pokémon fóssil Então, eu vou te dar este pokémon fóssil de presente se você quiser, né, no caso Mas ele é bom? Ah, é um pokémon fóssil Um pokémon raro Então, tipo, só de você ter ele já é bom, né? Ó, eu vou te dar esse aqui também É, o aerodáctilo Ó, eu vou te dar o aerodáctilo e o outro O aerodáctilo, mano, ele tem até mega evolução pra você ter uma ideia, tá? Aí, beleza E esse outro aqui agora pra você, toma aí Você vai me dar o aerodáctilo, beleza E também, amigão, eu tenho aqui o seguinte Isso aqui, ó Quatro dessas aqui Então, vamos fazer o seguinte Você abre as quatro Eu te dou dois pokémon que vêm e você me dá dois, entendeu? Tá, e fica com essas oito aí de presente Ah, valeu, valeu Porque no meu vídeo eu falei que ia te dar de presente Então, fica de presente aí Não, fechou, fechou Abre aí, vamos ver o que vem Vamos ver se tu tem sorte Mas eu não tenho um pokebola nenhuma É, eu tenho um pack de ultra-ball aqui, se você quiser Não, não, você pode ir se conseguir pegar Vamos ver o primeiro Uuuu, você quer? É, eu quero Eu acho que eu consigo capturar aqui Beleza, eu consegui pegar, Sairon Até que eu gastei umas ultra-ballzinhas Mas deu certo Então eu já tenho aqui o latiozinho Abre o próximo, vamos ver o que vem agora Só bora E veio... É, o marespi, é Não é muito bom Por aqui Eu não quero não Porque o marespi se usa pra spawnar o giratina Mas eu já tenho o giratina, então... Ovo, mas eu não tenho É, se usa pra spawnar o giratina Sério? Sim, na verdade você precisa do marespi e os outros dois Marespi, a zelfi e mais um Não, mas isso daqui já é a boa já É, então pega aí, amigo Tá, pegou aí, Sairon Agora pode abrir a próxima Vamos ver o que vem Só vai... Ih, nem ferrando Não, 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 não Esse eu quero Nem ferrando Esse eu quero Pode vir, pode vir Vai pegar, beleza Então, né, amigo Nossa, é a boa total, véi É um pouco bom Mano, imagina eu fazer... Qual é aquela forma dele que é da hora? A forma mega, né? Então, mano, aquela forma mega Imagina se fosse... Nossa, se fosse a Shine Nossa, a Shine é muito linda Sim, mano Mano, onde ele tava? O parça, ele tá lá em cima agora Tá, mas ó, eu vou te dar um presente então Vou te dar uma Master Ball pra você pegar ele Que isso? Tá aqui, amigão, ó Compensa muito, eu acho, na minha opinião Só que agora eu quero ver você achar ele, tá? Ah, ele tá aqui, ó Beleza Então, captura aí, amigão Peguei É... Uhul É, como eu vi que você não tava tão... Ah, mas você tem um Wyvelton já, parça Ah, eu peguei ele Então tá bom, você não tá tão mal Você achou que estava pior Esse daqui é bom? Eu não sei se ele é muito bom O Wyvelton, o Wyvelton é da hora Ele é bom sim Ele é um dos... é, ele é bom, ele é bom Sobrou quantas aí? Sobrou uma só? Sobrou nenhuma Só me deu quatro Sobrou as quatro? Ah, tá, não A gente abriu só três Aí, vai, abre a próxima Vamos ver Ih, Eternas Uou, não Esse eu não queria Vou pegar eu, já tenho Mano, mas será que a gente consegue pegar aquela Ultra Ball? Acho que sim Ele até que é fácil de pegar Não é tão complicado, não Nossa, não, mano Esse daqui é um vídeo de sorte pra mim, eu diria É, você pegou três Pokémons, né? Eu peguei um Não, peguei um que spama no Giratina Aí depois peguei um Raikosa E agora esse... qual é o nome dele? É o Eternatus, velho Eternatus, então... Peguei, peguei Pegou? Aí, ó, GG Peguei Aí, cara Fácil, fácil, amigão Fácil, fácil Mas e aí, então Você gostou dos presentinhos? Curtiu os presentes? Eu gostei, mano Não, presente melhor não tem, velho Então é isso, amigão A minha meta hoje era te dar presentes Então, acho que é isso Eu vou ficando por aqui Até mais, valeu É nóis, é nóis Valeu É nóis, é nóis Tamo junto